Quem falou que nós é pé frio? Muito que bem senhoras e senhores, eu sou Felipe Noroia, este é o Eu Vim de Santos diretamente da Vila Belmiro Onde o Santos sacolou a portuguesa por 4x1 O Sub-20 está comemorando ali a vaga na final do Campeonato Paulista O Santos está na final do Campeonato Paulista Os cornetas choram, meu 4x1, depois de virar aquele 4x1 sofrido por Ibraxina Hoje colocou 4x1 na portuguesa e está na decisão A partida de Ida no Canindé tinha sido 0x0 O Santos gol com alguma facilidade, abriu 1x0 no primeiro tempo Gol do Ian de cabeça, cruzamento dele, Ivo Lenda O segundo gol dele, Ivo Lenda O terceiro gol de pênalti dele, Ivo Lenda O quarto gol não teve nada a ver com o Ivone Foi um golaço do Patati, que foi filmado por mim E tem vlog, depois vai ter vlog, amanhã provavelmente Eu peguei o momento que o Patati faz o gol, tal como o pênalti do nosso querido Ivo Lenda Que marcou 2 gols e se não é o artilheiro do Paulista, é um milagre Que ele tem algo próximo a 88 gols e 79 assistências no Paulista A torcida perde a camiseta dos meninos da base, lembrando que não pode O Santos realmente salva a temporada do Sub-20 Que é um time bem decente pra categoria, mas teve aquela queda na decisão da Copinha E no Brasileiro não passou na primeira fase, quando precisava de algo como uma vitória Ou empate nos últimos três jogos pra passar Mas hoje, no Paulista, fez o que deveria Chegou a final, espera o jogo de daqui a pouco Provavelmente quando esse vídeo entrar, o jogo já vai estar rolando Vai estar até definido entre o Corinthians e São Paulo Mas o Santos fez 4x1 na portuguesa E tá na decisão do Cambrato Paulista Tá exigostoso O jogador está sendo chamado de que, Tonico? Por que que foi chamado? Exigostoso Eu não posso falar isso porque ele é Sub-20 Mas a moça me pode Ah, então não é o jogador, é o Enzo, né? O Enzo é o jogador Bolívia, então é o cara da comissão Que tá ali andando No cantinho Honestamente, hoje não dá pra fazer aquela festa Trazer jogador, porque hoje foi na arquibancada Aqui não foi no CT, na Vila, a gente não tá pertinho do campo Deixa eu até botar pra cá, que os jogadores seguem ali celebrando Mas dá pra gente comentar que foi uma belíssima atuação Uma atuação muito segura Eu tinha falado semana passada O Santos tinha jogado pelo menos de igual pra igual com a portuguesa Não tinha tomado nenhum susto, teve grandes chances E hoje foi dominante Com calor de 78 graus Agora vocês estão vendo, parece que tá tranquilo Mas quando a gente chegou, tava algo próximo ao calor catare Parecia o catara que o Gabriel até pediu Com ar-condicionado Porque realmente tava muito quente E o Santos entrou de campo de preto Traz mais calor na teoria, na portuguesa Jogou de branco Mas no fim das contas deu certo O time foi bem dominante Vou destacar o Jair Não passou uma bola Um jogador da portuguesa pelo Jair Uma atuação magistral do nosso zagueiro Que só tem 17 anos É 2005 E é espetacular Vou destacar a atuação do Ivone Que pelo menos, se não se movimenta muito E eu tenho esse problema com ele Subindo profissional Na hora decisiva Meteu os gols Entrou na área O gol de cabeça é mais legal que o gol de pênalti Porque ele entrou na área Aproveitou a jogada Do Patati Que é outro cara que eu destaco O Patati começou no banco Entrou no segundo tempo E não só fez o gol Como deu assistência pro Ivone Mas sempre buscando a linha de fundo Sempre buscando a jogada Pra cima do Rodrigo Coitado lateral esquerdo da portuguesa Sofreu nas mãos do povo aqui Via que ele tava pertinho Na arquimancada Ele olhava pra gente E ouvia impropérios De algumas pessoas Que claro Estavam brincando Com o jogador sub-20 Mas o Patati entrou E foi pra cima Entrou com vontade Ele que tá voltando de lesão hoje Contra o Ibrachina Por exemplo Não jogou Nenhuma das duas partidas Pelo menos que eu me lembro Você tem certeza Que ele não jogou O povo está gritando Que é a base salva Seu nome Seu nome Meu chará Felipe Ali gritando Quer dizer Deduzo que seja Felipe não Noronha Mas tudo bem Fala com nós Fala com nós Vem ver A base salva Essa é a realidade Pelo menos uma alegria Pelo menos uma alegria Então eu destaco A torção nesses três Tony, Gabriel Se tem mais algum jogador Que tenha destacado Vale a Não falei o Jair O moleiro foi bem Não acho que tinha errado Não Teve uma boa defesa No primeiro tempo O balão O balão é verdade O meu chará lembrou do balão Eu gostaria que a sua no balão Eu acho que no momento decisivo Ele De ataques da portuguesa Ele sempre foi consciente E compensava As dificuldades De quem não jogou Também na marcação Que é o outro zagueiro Que eu não preciso falar o nome Subiu para o profissional Outro dia Meu Deus do céu Como é ruim Mas tudo bem Passou Tamo na final Hoje não é dia de criticar Então destaco Ou o São Paulo Ele é o Corinthians Ele quer o Corinthians Ele quer o Corinthians Ah ainda foi 4-1 Não deve ser o Corinthians Mas o Santos virou Ibrachina 4-1 Lembrem disso Pode ser o Corinthians Se for eu vou Se for São Paulo também vou Que é isso que a gente faz Individualmente a destaco esses três Mas eu gostei bastante das mudanças Não só porque as mudanças deram certo Entrou muita gente Sub-25 substituições Entrou o Nicão O Zabala Entrou na zaga Entrou o próprio Patati Mas o que importa pra mim É que os jogadores Não deixaram o ritmo diminuir Mesmo no calor As trocas eram muito importantes Eles continuaram indo pra cima O Santos não parou de atacar Que é o que a gente pede no profissional Ah fez 1x0 o recuo Não eles foram pra cima Continuaram pra cima 2x3x0 Foram atrás do quarto Eu gostei muito disso Eu gostei dessa postura Do Sub-20 Final Não temos a data Mas é pra quem Quarta que vem já Já havia falado Quarta que vem Estaremos de olho A gente joga a ida em casa Ou a ida fora Não dá pra saber O Santos aparentemente Tem a melhor campanha Então deve jogar a volta na Vila Então o final deve ser na Vila O Corinthians até passou em segundo O Corinthians passou em segundo No Grupo Santos É verdade Honestamente eu vim pela festa Eu vim pra gente registrar Finalmente Uma vaga em final Os jogadores seguem no campo É aqui no Vila de Santos Já que a única outra final Que a gente jogou Foi em janeiro Daquele ano Que a gente não precisa lembrar E obviamente a gente não estava no estádio Então é a primeira semifinal Que eu venho com o Vila de Santos E é a primeira semifinal Que a gente se classifica Tomara que no Brasileiro O Sub-17 Também aconteça Daqui a duas semanas O Santos Sub-17 Pega o Grêmio na volta Empatou aí de 2x2 Assistiu ao jogo ontem Não fiz vídeo Porque ontem o clima Estava meio Santos e Flamengo ainda Mas jogou bem Dominou Chegou até perdão o pênalti Então Quem sabe Não vamos citar esse jogo Não Foi eliminado Não vamos citar esse jogo Ele está falando de outro jogo Já foi eliminado Para aquele time É difícil Então vamos torcer Para que o Sub-17 avance Para a final no Brasileiro também E se tudo der certo O jogo vai ser na Vila Se não me engano Era na Vila Do Sub-17 Era na Vila Então parabéns aos meninos do Sub-20 Calaram os cornetas Jogaram água lá Jogaram água lá Os meninos Viraram aquele confronto Contra a Ibratina De forma histórica E hoje dominaram a Portuguesa Metendo 4 gols de novo Tomara que na final eles consigam Estou muito feliz Espero que vocês também Ah não falei do Miguelito O Miguelito fez uma partida Mais discreta hoje Acho que não tem grandes elogios Você percebe que no mano a mano No drible Ele passa fácil Mas não conseguiu encontrar Grandes jogadas hoje Mas fica no Sub-20 Agora vou até opinar Ele precisa ficar para a final Acho que merece jogar Esses dois jogos da final Talvez Não sei se as datas vão bater Se for semana que vem Bate com a Ida Goiânia Então eu prefiro Nesse momento que ele fique Aqui no Sub-20 Joga a final Se despeça do Sub-20 com o título A gente torce E deixa o profissional para depois Mas durante a semana A gente debate isso Jovens Um beijo Estamos numa final Temos um milagre Tchau